É isso. Esse tempo tem sido muito especial, muito importante, esse tempo de prático. Nós tivemos dez dias na Venezuela e foram os dez dias que marcaram e impactaram a minha vida. Chegamos lá, nós fomos muito bem recebidos, muito bem acolhidos e quando nós chegamos naquela cidade, o Senhor logo ministrou no nosso coração a palavra de esperança. E ver aquelas pessoas sorrindo e meio, tantas coisas que eles estão passando, tantas coisas que eles estão enfrentando, me fortaleceu a tantas coisas, a olhar para dentro de mim mesmo e às vezes por coisas tão pequenas, às vezes eu me abatia e quando eu olhava para eles, a vida deles me inspirava. E nós tivemos várias oportunidades de ir aos hospitais e a presídios de menores infratores, de estar indo em escolas de aviação, de estar compartilhando o amor do Senhor. E a sensibilidade deles para estar recebendo a palavra do Senhor marcou o meu coração, porque eles estavam sensíveis, eles estavam abertos para receber o Evangelho e eles perguntavam, às vezes jovens, adultos, até pessoas mais velhas viravam para a gente e perguntavam qual era o motivo de estarmos ali quando muitos deles não tinham esperança de estar ali e queriam sair do país. E a gente logo falava que o Senhor nos deu um amor pelaquela nação, o Senhor compartilhou o coração dele conosco e nós estávamos ali para estar levando o amor e a esperança. E a Venezuela marcou o meu coração, as pessoas da Venezuela marcaram o meu coração. Nosso tempo também de prático tivemos em Boa Vista, onde nós trabalhamos com alguns venezuelanos que eram refugiados, estavam em estágios e tinham muitas crianças. E quando eu vi aquelas crianças sorrindo, aquelas crianças meio a coisa tão simples, onde eles estavam e eles vinham com aquele sorriso, com aquele abraço, onde eu tirava todas as dúvidas, tiravam todo o medo do meu coração e me fortalecia a ir mais profundo. E tem uma música que uma pessoa da Jocum fez, o Andrezão, fala que o amor marcou o coração e eu falo que o amor por aquelas pessoas marcaram o meu coração. As crianças marcaram o meu coração. O tempo, meu tempo de prático tem sido marcado pelo amor do Senhor. O tempo, meu tempo de prático tem sido marcado pelo amor do Senhor. E o tempo, meu tempo de prático tem sido marcado pelo amor do Senhor.